Fala aí galera, estou com o professor Maicon Faixa Preta do Projeto Gaditas Ele vai mostrar uma posição para vocês hoje aí Ele utiliza muito no jogo dele E ele vai falar um pouquinho do projeto social E a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo o telefone para contato E o link para o pessoal que quiser fazer alguma doação para o projeto social Para ajudar a criançada lá Fala aí Maicon Galera, meu nome é Maicon Silva Faço parte do Projeto Gaditas há 11 anos já Esporte Preta transformado lá pelo professor Eduardo Oliveira E cara, a gente ajuda a galera lá do bairro lá A gente tem o projeto social em ensino jiu-jitsu lá E como ferramenta para eles poderem ter oportunidade na vida A galera lá do bairro Serraria, da zona sul de Porto Alegre E a gente tem feito um trabalho muito bom lá Então se vocês puderem seguir as páginas lá do Projeto Gaditas Eduardo Oliveira e Tupigona BGG lá A gente está juntando esse trabalho Lembrando que eles estão construindo um novo CT no meio da serreria lá Para salvar vidas, galera Quem puder doar material de construção E qualquer tipo de ajuda é bem-vindo, tá bom? A gente vai deixar aí o telefone de contato Quem quiser ajudar, qualquer ajuda é bem-vindo Um bom exemplo é isso aí, fazer com amor, né? Acho que tudo que tu vai fazer, tu vai fazer com amor Ajudar as pessoas, né? É deixar de pensar só em nós, né? Então eu acho que quando as pessoas se dão uma pela outra Eu acho que isso aí é um bom exemplo Eles fazem algo para mudar a sociedade Como eu falei, a gente não vai conseguir mudar o meu bairro Sozinho, entendeu? Mas se eu plantar uma semente aqui E tu plantar lá, plantar que lá a gente tem uma floresta Tem uma frase de um pessoal que eles falam assim Que a gente adotou para nós também Que é assim, sozinho eu não posso mudar o mundo Mas junto eu posso mudar o mundo de uma criança Então sozinho eu não vou conseguir mudar nada Mas se eu, você e mais um, mais um, a gente faz história Mano, a gente tá aí Nada como eu desistir A gente vai passar aqui uma posição que é Da meia invertida indo para as costas Beleza? Então, ó, chegando aqui, ó Ele vai estar lá Faz grima dele E a gente tá aqui A gente vai ganhar uma lapela dele lá Vou pegar a lapela lá, cruzada E vou botar a mão na cintura dele E vou abrir um espacinho Só para entrar meu cotovelo embaixo das costas dele Cheguei aqui, ó Vou trocar o gancho lá Vou botar a mão no chão E subir o quadril embaixo do braço dele Ameaçando subir Caso ele não rendir sem desconto aqui mesmo E ganhar a posição Ganhando dois pontos Mas geralmente Ele vai lutar para subir de volta A gente vai sentar E vamos puxar ele para as costas Vou ganhar lá Um por baixo já A lapela A outra solta A lapela que possuiu nas costas Vem pela frente Cranteio ele E coloca o gancho Hi My name is Eminem 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 É a reflection of self No self Eminem 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 Respect you got to get me For spilling these rags Long as you fill em To the day that I drop You'll never say that I'm not killing em Cause when I am not Then I'ma stop pinning em And I am not hip hop And I'm just not Eminem He wrote down The whole crowd Goes so loud He opens his mouth But the words won't come out He's choking how Everybody's choking now The clocks run out Time's up Over It's the clock Cause I'm a promise I'm gonna promise To focus solely on Handling my responsibilities My father So I solemnly Grana over Cheap his roof Like my daughters Embrace it You couldn't lick A single single Oh I'm out of my hands You gon' hear my voice You get sick of me You ain't gonna happen If I never scream I'm out of my hands If I never scream They pass a chance I'm brand new Killing em Eminem It's not a thing They need to Rock and piggy Big problem with With nothing's problem Killing em It's not a thing They need to Rock and piggy Biggie You hate it But you know Respect you got to Eminem It's not a thing They need to Rock and piggy Biggie Open problem with With nothing's problem Killing em It's not a thing They need to Rock and piggy Biggie You hate it But you know Respect you got to Take it I'm just supposed to Be hip hop Hip hop I'd rather be Fishin' than Flip flop Flip flop Of course But with a culture Like Kid Rock Yeah I can't say The country's They must be Feminine But some Git talk Yeah And they're Cracking Yeah It's on their Properties Well it's Baggin' It's Spit It ain't It's Stopping It's 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 What you Waiting for The way This Ain't No more Trying to Play To risk Quit Ain't It's It's What you Eat Sleep Piss And Shit Lip Free Your Home Existing Just Consistence Refuse To quit Refuse To split Can't Confuse The wit I don't Do This Music Shit I Lose My Shit M&M In the Rock Fuck the Room Can I Use To Risk At All Now I Got Too Much To Lose I Been Eating Long Enough Man My stomach Should Be Full I Just Lick The Flake My Flake Lucky Me Fuck You Great If The Shit Does Not Offend Me Then Me Tupac And Biggie Fucking Problem With Nothing Problem With The Shit Does Not Offend Me Then Me Tupac And Biggie Biggie You Hate But You No Respect You Got To Get Me If Does Not Offend Me Then Me Tupac And Biggie Biggie Biggie